Salve rapaziadinha, belezinha com vocês, tranquilidade? E aí mocego, onde que nós tá aqui mano? Pinheiros? Pinheiros, é. Aí rapaziada, aqui estamos em Pinheiros, viemos aqui buscar a mob do Gui Raposo, certo? Não deu pra fazer um vídeo com ele no local, porque foi difícil pra gente conseguir entrar na estação de trem com ela, mobilete. Ou seja, não tentem mais entrar na estação de mobilete, não dá. A gente conseguiu esse boi porque a gente insistiu, teve que chorar né mocego, pra conseguir entrar. Então essa aqui aparentemente foi a última mobilete que conseguiu pegar o trem. Olha o trem vindo aí, rapaziada, é o seguinte, nós vamos entrar no trem agora. E olha só o escape, que detalhe, topo. Rapaziada, essa mob aqui eu vou passar um tempo com ela, vou dar um talento. Não tem como desistir mais, não tem como tirar nós daqui mais, entramos. Bom galerinha, então é isso, a mobizinha do Gui tá aqui, mais um Gui no canal, os Gui tão dominando o canal. Três horas, olha o dia, olha a data. Tá com cigades também? Tá com cigades também, é. Aí galerinha, pra quem não tinha entendido, essa mobiletezinha aqui é o seguinte, vou colocar as rodas tri-heads nela, fazer a pintura dela, vou dar um talento nela e entregar pra ele. O que que foi feito aqui, mano? É, eu não vou mexer em parte de motor, eu só tô fazendo pra fazer, pegando pra fazer pintura. Então é isso, galerinha. Ó, pra vocês verem que o bagulho é louco, galerinha, ó. Ok? Aí, rapaziadinha. Só mais esse lado aqui mesmo. Então essa é a mobizinha do Gui, esse aqui é o vídeo de a gente vindo buscar ela. Quer ver? Vamos ver se mostra aqui, ó. Chegando, chego. Aí, ó, sentido que nós estamos indo, Osasco. Sentido Osasco. Galerinha, vai vir uma chuva monstra, olha bem. Fecha de César, viu? E aí, você? Ó, mostra a surpresinha aí, ó. Aí, rapaziada, eu tô pegando esse escapamento, que é uma raridade, muito bonito, hein? Bem capaz de ir pra Tiffany, né? Não sei. E essas rodas aqui vai ficar igual as tri-heads. Eu vou pintar pra deixar nó azul, por enquanto. Tô pensando até em botar um freadíssimo pra Tiffany. Ô, mãe, essas rodas tão zaga? Não. O cubo dela, os cubos tão bons. Não. Aí, rapaziadinha, pra quem gosta muito de perguntar sobre freio a disco, se eu não me engano, esse é o freio a disco da... Dafra, alguma coisa assim, da YBR, não sei. Dois pistões, eu acho que é demais pra Mobi, não tem necessidade. Um só já seria bom demais. O disco, se eu não me engano, é da Dafra, da YS também. Não sei se é da Dafra ou se é Suzuki. Se eu não me engano, deve ser Suzuki, hein, mano? Mas é o seguinte, rapaziadinha. Tá vendo essa adaptação aqui, ó? Essa adaptação ficou feia. Ficou um pouquinho feia, mas dá pra melhorar, não dá não? Vamos resolver, então. Então, o que vai ser feito aqui? Eu vou passar todo esse sistema de... Melhor, eu vou passar as rodas tri-heads pra ela, certo? Então, o que que vai ser feito aqui? Eu vou ter que dar um talento pra tirar essa poluição visual que tá aqui, tá ligado? Eu gosto de fazer bonitinho, mano. E é como eu falei, pô, é um trabalho nosso rodando a mais aí, né, mano? Olha de onde veio. Fui buscar no Morumbi, mano. Fui no Morumbi pra buscar essa mobilete, deu trabalho, hein? Não é não, não sei. Eu não pensei que um mês nem ia trazer ela, não. Basicamente, eu tô fazendo o quê, ó? Eu tô pegando o escape em troco das rodas tri-heads, certo? E vou ficar com essas rodas dele pra fazer a pintura dela. Olha, essa ponteirinha é bonitinha, meu irmão, olha. Quem fala de escapamento de Sarachoe pra mobilete, ó. Esse é o escapamento original, ó. É o cópia do Kundo. É bonito pra caramba, mas é bem provável que vai ficar guardado. Ou não é, mocego? Mas é isso aí, galerinha. Esse aqui é o primeiro vídeo, certo? Olha aí onde nós estamos. Último vagão. É nós, estamos juntos. Comenta aí, compartilha, deixa o like, né, não, mocego? E diz aí o que vocês acham, mano? Ela vai ser azul com as peças pretas, hein? O que você acha, mocego? Para a hora. Qual a azul? Pode ser que de azul. O estilo desse que tá atrás de você aí, ó. É. Interessante. Firmeza? Deixa o like aí, comenta, compartilha, se inscreve, e ativa as notificações e é nóis. Não é não, mocego? Tá bom, rapaziada. Vira ele aí, pô. Sara Couto.